E é claro que aqui no Alteróis e Alerta sempre tem denúncia. E agora a gente vai mostrar um bota-fora irregular que virou um problemão em Oliveira. A prefeitura disse que vai limpar o terreno, mas de nada vai adiantar se as pessoas continuarem a jogar lixo lá no local. Olha só o que o povo tá fazendo. É neste terreno na zona rural de Oliveira, ao lado do bairro Eldorado, que muitos moradores jogam entulho. Tem material de construção, caixas de papelão, garrafas e vasilhas que podem acumular água parada. São encontrados ainda vários pares de calçados seminovos. De acordo com o secretário municipal de obras e serviços urbanos, este descarte irregular de lixo já é antigo na região. Essa propriedade aqui foi desaterrada, não sei se ele tinha intenções de construir. Então o pessoal vem trazendo entulho, resto de construções, lixo, como vocês estão vendo, e coloca. E a gente tá sempre limpando, mas a gente dá prioridade mais pra área central da cidade, pros bairros. A área é de propriedade particular e pública. A maior parte dela pertence ao Geraldinho Moreira, é o proprietário do loteamento do lado aqui, do Eldorado. Onde foi construído esse loteamento e ele ainda tem essa parte aqui. E a outra parte é da prefeitura. A prefeitura informou que vai retirar os entulhos aqui e levá-los para o lixão da cidade. Neste terreno, na parte que é de responsabilidade do executivo, será construída uma cerca. Mas o fundamental é a responsabilidade dos moradores. Acaba a conscientização das pessoas. Nós temos exemplos aí da Avenida Maracanã, que corta o centro da cidade. Nós temos pessoas trabalhando direto lá e todo dia que a gente chega lá, a gente encontra lixo. Se a gente conseguir fragar a pessoa que tá jogando o entulho, a gente vai notificar. Tchau. Tchau. Tchau.